Tá gravando? Tá gravando E aí? Música nova aí, ó Logo menos pra todos vocês Agradecer o vídeo moleque que colocou a paz no YouTube Se inscreve no canal do Leco Coelho É o Rael, é assim, ó Palavras bonitas com o mesmo sentido Que as palavras que são ditas toda hora Chegou a nossa hora e o nosso cupido Cansou de tentar não juntar de volta Cada um que aqui com seu prejuízo Curação ferido, dor flex não cura Eu tô dedicado a te esquecer por isso Essa noite eu vou só de dose pura Então tu desce o meu goró que quem tem dó é violão Solteiro é bem melhor, eu sei que assim tá muito bom Vejo ela dançando e sumindo a inspiração Eu vou voltar pra minhas piranhas lá, eu fico tranquilão Joga a bunda no chão, joga a bunda no... Eu vou voltar pra minhas piranhas lá, eu fico tranqu... Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Eu vou voltar pra minhas piranhas lá, eu fico tranquilão Tranquilão, tranquilão, tranquilão Eu ouvi no som Eu ouvi no chão, joga a bunda no chão Tchau Eu ouvi no chão, joga a bunda no chão